Digno de todo o meu louvor Digno de todo o meu amor Jesus, Jesus Digno de toda adoração És o motivo da minha canção Jesus, Jesus Digno de todo o meu louvor Digno de todo o meu amor Jesus, Jesus, Jesus Digno de toda adoração És o motivo da minha canção Jesus, Jesus Todo ser que respira, louve Ao que merece toda glória, louve Naquela cruz morreu pobre Então adorarei até o fim A Jesus, a Jesus Eu te adoro Eu te adoro Ontem e hoje e para sempre Jesus, tu és tudo pra mim Te adoro Eu te adoro Jesus, eu te adoro Ontem e hoje e para sempre Jesus, tu és tudo pra mim Te adoro Todo ser que respira, louve Todo ser que respira, louve Ao que merece toda glória, louve Naquela cruz morreu pobre Então adorarei até o fim A Jesus, a Jesus Jesus, eu te adoro Te adoro Te adoro Eu te adoro Ontem e hoje e para sempre Jesus, tu és tudo pra mim Te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Ontem e hoje e para sempre Jesus, tu és tudo pra mim Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro